Música Durante três dias, prefeitos, vereadores, gestores, servidores e público em geral terão a oportunidade de emergir nos conteúdos programados pelos organizadores do Congresso dos Municípios, realizado pela FECAM. O evento ocorre em São José, na Grande Florianópolis, e vai até quinta-feira, 11 de agosto. Formado por três eixos principais, inovação, sustentabilidade e boas práticas na gestão municipal, a ideia do evento é preparar as cidades para um mundo mais conectado. São novas tecnologias que permitem a automatização do trabalho, sistemas que garantem maior segurança nas informações. Além disso, conhecer estratégias que garantam o progresso, tendo em mente a preservação dos recursos naturais e cuidados com o meio ambiente. Também serão debatidos entre os gestores o que dá certo em movimento da economia dos municípios, de forma organizada e dentro dos padrões regulatórios. A Assembleia Legislativa estará presente no evento. Representando o Observatório da Violência contra a Mulher, a professora Tereza Cleba Lisboa vai participar de uma mesa redonda que vai debater sobre os caminhos para a consolidação da Rede de Proteção às Mulheres em Santa Catarina. O Observatório participará do painel Caminhos de Consolidação da Rede de Proteção às Mulheres. Com outras cinco entidades, falará do que é necessário, do que ainda precisa ser construído em termos de dados, de políticas públicas, de ações, para combater e proteger as mulheres vítimas de violência. Está prevista também a presença do presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa. A programação completa e as inscrições podem ser feitas no site da FECAM.